A mulher que eu amo A mulher que eu amo A mulher que eu amo Está a gargalhar E me com a alma em festa Somos a ver O meu penar Ela só tem maldade No seu proceder E mesmo assim Parece nunca se arrepender E imploro a Deus Para que dela eu possa me esquecer E essa história tem a ter um fim A que eles é do meu sofrer Não quero ser um pobre coitado Chorando por não tê-la ao meu lado Logo outra aparece em seu lugar Para devolver a alegria do meu lar Mas por enquanto sou aquele Que ela vive a esnobar Mal sabe a pobre criatura que um dia Todo mal que me fez Aqui há de pagar a mulher A mulher que eu amo Está a gargalhar E me com a alma em festa Somos a ver O meu penar Ela só tem maldade no seu proceder E mesmo assim Parece nunca se arrepender E imploro a Deus Para que dela eu possa me esquecer Que essa história tem a ter um fim Pra que eles é do meu sofrer Não quero ser um pobre coitado Chorando por não tê-la ao meu lado Logo outra aparece em seu lugar Para devolver a alegria do meu lar Mas por enquanto sou aquele Que ela vive a esnobar Mal sabe a pobre criatura que um dia Todo mal que me fez Aqui há de pagar Todo mal que me fez Aqui há de pagar Todo mal que me fez Aqui há de pagar Tchau Tchau